O amor venceu, e nesse momento, Alckmin e Lula estão falando sobre o balanço da transição de governo. Vamos acompanhar ao vivo. Em benefício da nossa população participativa. Que deram sua contribuição voluntária, com despesa até de viagem, locomoção, para trazer a sua contribuição, para que nós pudéssemos entregar essa ferramenta ao presidente Lula para posse no dia 1º, já rapidamente, é fazer, se Deus quiser, um grande governo em benefício da nossa população. Participativa, democrática, técnica, reunindo os melhores quadros de todas as áreas, transparente e com menos recurso. Interessante se comparar com o governo que está sainte. O sainte teve 233 participantes. Nós tivemos mais de 5 mil. Mas nomeou 43 dos cargos que a lei estabelece. Nós nomeamos 22. Então, metade do gasto e participação muito, muito maior como compromisso social ao nosso país. E quero destacar o presidente Lula, que tem reiterado o seu compromisso com a educação, educação básica, inclusive, que é central, e com a saúde da nossa população. O doutor Ulisses Guimarães dizia que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Então, é a felicidade. O Estado tem que estar a serviço do ser humano e da pessoa humana. E quero aqui também trazer um agradecimento muito especial ao Aluísio Mercadante, que coordenou esses 32 grupos técnicos, que têm uma larga experiência em governo, sólida formação acadêmica e espírito público. Então, muito obrigado, Aluísio, viu, pela sua enorme participação. A Glaise Hoffman, que é craque, o presidente Lula diz que é difícil alguém ser tão competente, e do trabalho. Um dia desse, um amigo elogiando a Glaise falou, ela trabalha tanto que o dia preferencial dela é segunda-feira. Parabéns, Glaise. E o Floriano Pêsaro, que não por acaso está na extrema esquerda lá, o Floriano, que coordenou a parte administrativa. Mais um beijo no coração de cada uma, de cada um de vocês. E podemos dizer, presidente Lula, que nunca Brasília esteve tão perto do povo brasileiro como nessa fase do seu governo. Obrigado a todos. Agora passamos a palavra ao coordenador dos grupos técnicos de trabalho do Gabinete de Transição, Aluísio Mercadonte. Boa tarde a todas e todos. Queria saudar nosso presidente Lula, agora eleito, diplomado, pela terceira vez vai subir aquela rampa e vai vestir aquela faixa. Queria saudar o companheiro Geraldo Alckmin, companheiro, companheiro leal, dedicado, parceiro com o espírito público. Eu quero dizer, essa guerreira, essa querida militante, que foi fundamental na campanha e tem sido, Glaise Hoffman, que é um orgulho do nosso partido. Queria saudar essa militante incansável na campanha, Lu Alckmin, que fazia todas as caminhadas e quando terminada ela queria mais. E queria dizer que é uma militante que foi fundamental em todo o processo e acho que é pela primeira vez na história que nós tivemos a primeira dama tão participativa que é a companheira Janja em todo o processo de trabalho aqui do nosso grupo de trabalho. saudar o Floriano, com aquele jeito tranquilo dele, foi resolvendo todas as pendências administrativas, sem ruído, com delicadeza. Ele é da escola do Alckmin, redondo, tranquilo, mediador, sempre com sorriso e nós conseguimos aí atravessar esse período. E queria saudar os ministros, nós temos aqui dois ministros que vão fazer história nesse país, já tem uma larga história, o nosso ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino. Parabéns aí. E a eles eu sugiro todos os outros. Eu quero ser muito breve, mas dizer para vocês... Ah, está ali, o Mauro está quietinho ali. Levanta para o pessoal bater palmas, nosso ministro-chanceler, Mauro Vieira, que não... Por favor, arruma a cadeira aqui para nós. Agora, o igreja que é do Itamaraty cometer uma gafe dessa com o seu chefe é gravíssimo. É gravíssimo o cerimonial. É. Venha já. Vai ser... Você vai ser transferido para Tuvalu fazer uma experiência diplomática. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, a construção do nosso programa de governo foi extremamente participativa. Nós tivemos umas 700 pessoas que participaram diretamente, os 10 partidos, iniciamos com as sete fundações, fizeram uma plataforma que teve 15 mil contribuições, diálogos sobre todos os temas ao longo da campanha e recebemos mais de 100 propostas de entidades nacionais com uma mesa de diálogo, de discussão, tema por tempo. Foi um programa vivo durante toda a campanha. Só que terminou a campanha, esse movimento continuou. Quer dizer, nós tivemos 940 pessoas aqui. Por quê? E por que não teve ruído, não teve crise, não teve diz que diz? Porque tem uma história longa de militância nesse processo, 13 anos de governo, um acúmulo de políticas públicas com ministros, ex-ministros. Bom, nós estávamos falando aqui justamente sobre essa figura ilustre que é o mercadante. Como é, acho que conhece bem essa figura aí, né? O Aloysio mercadante chamando o Alckmin de companheiro é engraçado, né? Parece que os dois estão constrangidos. O mercadante de chamar o Alckmin de companheiro e o Alckmin de ser chamado pelo mercadante de companheiro. Então você vê ali que é sempre um climão quando está o mercadante, o Alckmin e a Gleice, presidente do PT. Eles se odeiam, na verdade, né? Essa é a grande realidade. Estão ali juntos unicamente pelo poder. Eles passaram se atacando tanto tempo na política e eu não acredito que era falso, não. Era verdadeiro. O que é falso é agora. É esse modelo aí de se juntar em troco do poder. A gente está vendo o mercadante falando ali que não teve ruído, que não teve nenhum tipo de problema e, na verdade, gente, isso é uma grande falácia. Ali está todo mundo querendo, nos bastidores, um subir em cima do cargo do outro. Ó, Marco Antônio, eu tenho certeza absoluta que nunca na sua vida alguém chamou de picolé de chuchu. Picolé de chuchu, tem aí o mercadante com esse bigode cheio. É o Leôncio. Leôncio. Bom, o Leôncio é uma boa para ele. Ele já falou, né, que é a herança maldita. Eles estão recebendo a herança maldita. Todos os meios de comunicação, os canais aí dessa imprensa que eu considero corrupta, moralmente, é uma imprensa corrupta. É uma imprensa desonesta. Porque deram aso e eles dão, eles disseminam esse conteúdo de maneira explícita. Engraçado, né? A função da imprensa não é questionar de maneira lúcida o que acontece na realidade, o que acontece no poder, o que acontece com o executivo, legislativo, judiciário. Eu nunca vi isso. O discurso do Lula incensado e não criticado. Exatamente. Não analisado. Mas, assim, até mesmo a crítica. Quando a gente critica aqui, a gente tenta fazer com pontos de partida honestos intelectualmente. A gente não quer vender... Até porque nós não questionamos pessoas, e sim as ideias. As ações. As ações. O negócio para impé-se, tá certo. Agora, quando você vê o cara falando de herança maldita e a imprensa começa a desenvolver essa narrativa, eu fico aterrorizado, porque eles vão entoar esse canto falso e o Brasil vai ser isso. Quer dizer, vai ser a desinformação como método de governo. Eles não vão mais trabalhar com informação. Não esperem mais transparência, porque tudo que vier desse pessoal, e ele falou, acho que eu vi umas 30 vezes a palavra militância. É isso que eles vão fazer. Eles vão continuar militando. O Holliden, ontem no discurso do Alejandro de Moraes, pegando carona aqui no que o Marco Antônio falou, ele falou sobre a imprensa que é perseguida, né? Que a imprensa que tá narrando os fatos verídicos, ela tá sendo perseguida. Será que ele falou da Jovem Pan? Eu acho que dessa vez, não. Eu bati mal, meu amigo. Eu bati mal, falei, o cara tá falando de nós, mano, é isso. Mas é interessante, Rodolfo, o seguinte, ainda falando sobre o Aloysio Mercadante, ele tá sendo considerado pra esses postos chaves do governo e gerou uma reação muito ruim do mercado, mas também há uma outra reação que eu esqueci de dizer que a nomeação do Mercadante, seja para o BNDES ou para a Petrobras, implicaria na mudança da lei das estatais, que foi aprovada durante o governo Temer. e ela basicamente diz o seguinte, a presidência de empresas estatais não deve ficar na mão de políticos. E aí estabelece uma série de critérios ali pra que ela não seja dominada por essa classe política. Evidentemente que ela não impede essa dominação porque basta você indicar alguém que tá fora ali dos holofotes. Mas pelo menos não são pessoas como o Mercadante da Vida que organizaram uma campanha que passariam a assumir o comando dessa empresa. Portanto, a nomeação dele se vier a ser confirmada para a BNDES ou para a Petrobras implicaria em um retrocesso também na lei das estatais. Implicando em entregar mais uma vez todo este poder à classe política, aos partidos políticos e ao próprio PT de forma muito mais aberta, muito mais direta como foi inclusive nos governos petistas ao longo do Mensalão e ao longo do Petrolão. Perfeito. E, Giziane, quando você olha para a carreta furacão em cima desse púpte, em cima desse palco aí, púpte não, Deus me perdoe. Em cima desse palco, o que que passa pela sua cabeça? Estamos sucumbindo ao evo novamente? As ideias têm consequências e a gente vai ver isso nessa próxima gestão do PT na pele, nós vamos se encher na pele. Esse governo está assumindo a narrativa de que ele vai trazer a democracia, de que agora é que são tempos sombrios, não só na economia, mas em toda a sociedade, que não há democracia. Eles estão reescrevendo a história debaixo do nosso nariz, na nossa frente e apertemos o cinto, porque o negócio não vai ser fácil. Dá para colocar mais um pouquinho do que eles estão falando lá, só para a gente ver a Grace Hoffman falando agora, ela que é o chaveirinho aí, a grande líder do PT, ou supostamente. A caminhada que o senhor fez, e o senhor fez um discurso belíssimo falando da democracia, e estavam lá aqueles que também estão depositando a esperança no senhor para restaurar o Estado democrático de direito, mas é também a esperança do povo brasileiro, que sabe que vai ter outra vida, vai ter dignidade, vai comer três vezes por dia, vai ter acesso à educação, à saúde, vai ser tratado com políticas públicas decentes, porque é para isso que serve o Estado, e é por isso que nós fizemos essa caminhada. Então foi muito, muito legal ver o presidente Lula recebendo o diploma. Cumprimentar minha companheira Janja, que estava bem emocionada, sabe o que nós passamos durante todo esse período, você junto lá. Então, muito legal, e você tem sido muito companheira e muito atuante aí nos trabalhos. Cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, também diplomado, com a dona Lu, e dizer, gente, foi uma coisa muito legal conhecer o Geraldo Alckmin, a dona Lu. A campanha toda nós fizemos com um sentimento de companheirismo, nossa militância acolheu muito bem, e o vice-presidente Alckmin é uma pessoa muito tranquila, muito fácil de lidar, muito educada, mas que tem um excelente bom humor. Então nós demos muitas risadas com ele. Está sendo muito, mas muito repetitivo escutar esse pessoal falar, porque eles falam muito da democracia, muito de militância. Como o Marco Antônio já falou aqui sobre militância, eu quero, vamos desmembrar, a palavra democracia aqui. Nelson Kobayashi, democracia explica de um modo bem, bem lúdico, quase que desenhando para quem está nos assistindo, o que é a democracia, o que deveria ser a democracia, e o que é essa democracia que eles tanto estão falando. Você tem um minuto. Nossa, explicar democracia em um minuto? Jogou na fogueira, mas vamos lá. Vamos lá, você tem mais de um minuto, vamos aproveitar, você tem dois minutos, tudo bem, vamos lá. Mas vamos lá, Rodolfão. Democracia. Democracia é a vontade da população, desde que respeitados os direitos fundamentais básicos de minorias. Esse é o conceito mais básico, mais objetivo de democracia. Não basta que seja a vontade de todos, porque se você for ver, o regime nazista era até democrático, as pessoas concordavam. Mas, uma vez que afrontava direitos básicos, fundamentais, como o próprio direito à vida, deixa de ser democrático. Então, em resumo, a gente precisa respeitar a vontade soberana do povo, que em estados democráticos se materializa através de uma constituição. Ou seja, no Brasil, na nossa nação, nós deveríamos ter um estado democrático onde a constituição federal, que foi promulgada por representantes do povo, fosse respeitada, fosse mantida. Esse é o conceito mais básico, mais objetivo que eu consigo dar de democracia em um minuto, Rodolfão. O desafio está em você agora, Morena, que era do PT e não é mais o PT. Já começou o desafio? Já começou o desafio. Há vários conceitos a respeito de democracia. Há um debate dentro da ciência política de que em algumas sociedades de repente é democracia e aí não é essa democracia que é dita, tá? A democracia de repente não seria o caminho porque ela é o meio, ela é um ato, enfim. Mas o que é interessante de falar, assumindo essa prerrogativa de que a democracia é a fala de todos, a representação de todos. Então eu estou assumindo esse conceito. Aqui, todos os dias a gente vê então que não acontece isso. Quando eu vejo o governo petista defendendo a democracia, para mim é o equivalente a Suzana von Richthofen vir defender os pais. Porque é uma coisa absurda o que está acontecendo dentro do país, a perseguição que é muito clara a determinados veículos de comunicação, a determinados influenciadores, youtubers, a determinados jornalistas, economistas e é tudo em prol da democracia. A democracia, na verdade, na boca de esquerdista virou uma palavra-chave. Não interessa o argumento dele, ele simplesmente coloca a carta democracia no debate para encerrá-la, para dizer que, oh, nós temos razão, afinal de contas, estamos defendendo a democracia. A democracia para quem? Perfeito. Bom, eu quero muito, mas muito agradecer a audiência de vocês hoje aqui. É um trabalho árduo substituir Thiago Pavinato, mas eu contei com a colaboração dos meus amigos aqui na mesa que deixou esse meu trabalho um pouco mais leve.